Então a Copa São José de Futsal Adulto 2022 As inscrições elas foram de 18 de março Até ontem né, encerrou ontem mesmo Encerrou, encerrou Tem duas equipes aí que tá meio assim ainda Mas praticamente tá fechado Até vou passar o nome das equipes aqui Que tá certo já Mas é mais uma É mais uma aí O clube voltando, nova diretoria no clube Com novos projetos Com novas vontades aí de fazer O clube alavancar de novo E o Futsal cara, que faz muito tempo Infelizmente não tem tanto campeonato de Futsal Na nossa cidade, infelizmente é só a Copa Cerquilho E só, como já faz dois anos Que a gente não tem E acho que não vamos ter né Porque vai ter a Copa Cerquilho de campo né Mas vai ter, vai ter Em setembro, em setembro Provavelmente vai ter, eu conversei na CETU lá Eles falaram que vai ter sim Já tá voltando tudo ao normal Então assim, o Futsal Às vezes acaba ficando um pouco pra trás É um dos esportes mais praticados que tem né Porque toda praça tem uma quadrinha Então o Futsal ali é muito praticado E a gente vê essa necessidade Queria muito conseguir fazer esse campeonato E agora, graças a Deus Vai sair do papel, vai acontecer Já tem data pra começar Já tem data pra terminar Então já tá tudo certinho As equipes Já tem a reunião Que vai ser na próxima terça-feira Ah mudou Porque era pra amanhã né Isso Como tem o feriado Como tem o feriado Um pessoal aí esperando o Vale cair Acho que vai ver muita gente né É, daí eu tive que mudar Mudar pra terça-feira que vem Então terça-feira que vem Eu até ia ver com o Daniel Pra gente fazer o sorteio aqui Mas daí acabei Eu vou ter que fazer a reunião com eles Porque faz muito tempo que não tem campeonato E aí tem gente que às vezes acaba Não lembrando algumas regras E aí você tem que fazer Uma reunião um pouquinho maior Então não vai dar tempo De fazer o sorteio aqui Mas na próxima Na outra terça A gente vai estar divulgando aqui pra vocês Certinho Como que vai ser Vai começar dia 6 de maio Numa sexta-feira 6 de maio Sexta-feira Começa a Copa São José de Futsal E a final Dia 1º de julho A final dia 1º de julho Então vai ser um campeonato aí Jogos de quinta e sexta Lá no Clube São José Só a semifinal Que vai ser numa segunda-feira Que eu não quero perder o foco Eu gosto Eu sempre falo que Tem que ser muito Tudo muito próximo ali Então como Iria ficar uma semana inteira Pra fazer duas semifinal Eu fiz a semifinal Vai ser na segunda E a final já na sexta-feira Pra não perder O foco do campeonato Então o único jogo Que vai sair da quinta e sexta-feira Será a semifinal Que vai ser numa segunda-feira Boa Então a gente tá arrumando Iluminação Já sendo preparada Muita gente às vezes reclama A quadra São José É isso, aquilo Não A gente Eu jogo Então eu sei onde tá As dificuldades ali A gente tá tentando aumentar Um pouquinho mais a quadra Não a quadra em si Mas o recuo ali Onde fica os bancos de reserva Arrumando iluminação Ah, o Pisa escorregadinho Já estamos melhorando também Pra não ter esse problema também Então a gente vai fazer um negócio Muito bem organizado Pra todos aí E com certeza Um grande campeonato E com certeza A gente quer contar com vocês aqui também Boa Então temos as equipes já Diego Conta pra gente aí Como que vai ser Você pode divulgar já Quantos grupos serão Como será o formato aí Da Copa São José Então Eu Como eu falei Ainda tem duas equipes Que tá meio indeciso aí Eu falei que até Em negociação Em negociação Esperando o vale cair Então Foi 150 a inscrição 150 a inscrição Daí tem a taxa de arbitragem Que é 50 reais Se você ver o valor É muito baixo Perto do Pra você fazer um campeonato Você vê o futebol de campo As taxas de arbitragem Que é muito maior Entendeu E assim Eu fiz um campeonato assim A premiação também é 500 reais Até o Abel lá Eu até falo Pô Fazer um campeonato Uma premiação Pro campeão De 1.500 reais Tem que Tem que Valorizar demais Porque a gente sabe Que não tá fácil Entendeu Então a gente A gente conseguiu Esses 500 reais A gente conseguiu Premiação, troféu A CETU também Tá nos ajudando também Então assim A gente tem certeza Que vai ser um bom Um bom campeonato As equipes É Definida certinho mesmo Vai ser terça-feira Mas tem as pré As pré As escritas As pré-escritas aqui É Tem 14 certo já Que já pagaram a inscrição Tá certinho Bonitinho E igual eu falei Tem duas ou três aqui Que tá esperando o Vale cair Então cair no Vale Amanhã É Até amanhã Eu falei o que eu esperava Até amanhã E vai ser quatro grupos Com quatro equipes Então Mais ou menos 16 equipes Tem 17 aqui Que eu vou falar Mas são 16 equipes É Quatro grupos Com quatro Com quatro Sai dois de cada grupo Dois melhores de cada grupo Quartas de finais Semifinal E final É Esse vai ser o formato Do campeonato Certo Vou falar aqui as equipes Deixa eu abrir aqui O Diego abre aí o celular A gente vai acompanhando então Os times aí que vão participar Da Copa São José As equipes são 30 de Fevereiro De Serquilho Jequitibá De Cesário Lange Antes do Bar De Serquilho Tubarão Serquilho Ai que Fruta Serquilho Parceria União Sebastiani De Serquilho Bola Mais Um De Tatuí O Exótica De Serquilho Sampaio De Serquilho Conceptos De Serquilho O São Luís De Serquilho Únion De Boituva Únion Únion Subvéio Itapetininga Laticínio Pareia De Conchas Canabrava Canabrava Acabou de falar Canabrava De Iperó E Vila Brasil De Cesário Lange E tem mais um time De Tietê também Que tá pra confirmar aqui Que eu não lembro O nome do time agora Mas também Tá pra Tá pra Tá pra confirmar aí Esperando o Vale cair também Então Tamo esperando aí Mas eu acho que vai confirmar Mais um time de Tietê aqui Então assim Teve bastante procura Eu queria fechar com 16 Pode ser que eu feche com 17 Um grupo fica com 5 Sim Entendeu? Então assim É A gente quer fazer um campeonato Muito top O apoio da Liga O apoio do Paulo Vai estar lá com a gente também Então assim Vai ser Vai ser muito bacana O apoio da Setú Tem nossos patrocinadores aí também Que tá no banner aí também E a nova diretoria ali Que tá colaborando Tá nos ajudando bastante Pra realizar esse grande Esse grande campeonato aí Tchau 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 Tchau